E aí cubistas, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo muito interessante aqui pro canal, que vai ser reconstruir as 10 primeiras solves, o top 10 de singles do 3x3. Então eu tava aprendendo bastante coisa com esse vídeo, aprender com os melhores do mundo de fato, então eu vou mostrar aqui pra vocês como eles fizeram e o que eles estavam pensando em cada uma das solves, que são solves muito rápidas, todos abaixo de 4.6 segundos aqui nesse top 10 hoje em dia. Então como sempre, se gostou da ideia e antes de começar, deixa o seu like, inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações pra nunca perder de ser notificado quando lançar um vídeo novo por aqui. Entra lá no nosso servidor de Discord, o link fica aqui na descrição, então você pode entrar lá pra conversar com o pessoal, eu interajo com vocês lá quando eu posso e é legal pra te criar suas dúvidas e criar novos amigos dentro da comunidade do Cubo Mágico. Se quiser apoiar diretamente aqui no canal, temos a opção do Seja Membro, então desce a barra de rolagem, do lado, portanto se inscrever vai ter lá o botão do Seja Membro, então clica lá, confere o benefício e considere apoiar caso você tenha interesse. E se quiser comprar um cubo, eu recomendo fortemente a Uncube, é uma loja brasileira especializada em cubo mágico, eles tem ótimos cubos pra ótimos preços e você pode utilizar o cupom de desconto Vicenzo pra ativar com o preço final de cada uma das suas compras. As redes sociais deles estão aparecendo aqui na tela, o link do site tá na descrição e o meu código por escrito também tá lá. Então agora sim, sem mais enrolação, bora começar com as example solves. Então só algumas coisas colocando claras aqui, umas pessoas perguntam por que aprender com example solves, como example solves podem te ajudar e a ideia dizem basicamente você conhecer novas soluções para as coisas, você melhorar de forma técnica nas suas solves, no caso aqui do 3x3. Então com example solves você consegue aprender novas formas de fazer a cruz, novas formas de fazer os pares, conseguir ver melhor as coisas né, conseguir entender o porquê que, onde olhar as peças né, onde que o cubista que fez a solve estava vendo. É por isso que eu gosto de trazer esse example solves aqui pro canal e reconstruções de solves famosas. E a segunda coisa é que algumas solves desse vídeo aqui já foram reconstruídas aqui no meu canal, lá quando eu ainda fazia o reconstrução da semana. Então vamos ver algumas solves repetidas, mas eu vou reconstruir mesmo assim só pra ter as 10 aqui em um vídeo só. Outras também eu nunca tinha nem falado aqui no canal até onde eu saiba, então é basicamente isso. E um terceiro detalhe é que novamente quem me ajudou a produzir esse vídeo aqui foi o Gabriel Lincoln, meu amigo. Ele separou aqui os scrumbles, deu a ideia. E aí muito obrigado a ele novamente, o canal dele vai estar aqui na descrição. Então agora sim, de fato, efetivamente, vamos começar com as reconstruções. Então a décima solve que eu vou reconstruir aqui nesse vídeo vai ser uma solve do Seon Bo Cho. Se eu não me engano, ele é um sul-coreano e na época, o tempo na verdade é um 4.59 e ele tá empatado com o outro tempo, então teoricamente esse aqui é o nono melhor tempo do mundo, mas de qualquer forma eu vou começar aqui por ele, eu vou de décimo até o primeiro colocação. Essa solve foi feita no Chica Ghost 2017 e na época era recorde mundial e single, então o cubo que ele tava utilizando era um MoYu e Long GTA 2M e esse aqui foi o Scrumble que se deparou. Então nesse Scrumble aqui dá pra você fazer uma double X-Cross, ou seja, uma cruz com mais dois pares. Isso é uma coisa que dá uma grande vantagem, a maior parte do campo você não consegue fazer isso. Mas de qualquer forma, as peças da cruz aqui nesse caso eram essa, essa, essa e essa daqui, e ele tinha esse bloquinho aqui que ele poderia aproveitar pra fazer aqui uma X-Cross, né? Então a primeira coisa que ele fez foi D'R' pra formar esse bloquinho aqui e aí L2 pra colocar a peça que tava faltando. Como ele tinha esse squarezinho, ele sabia que ele tinha que encaixar aqui essa última edge aqui, né? Pra antes de finalizar a cruz, pra ter um par já resolvido. Então o que ele fez aqui foi U', F', U', F', e aí quando se faz o D', ele já resolve aqui esse par. Eu não sei se foi planejado ou não, mas acabou que teve um outro par aqui que já tava pronto. Não sei se ele viu isso em especial ou não, porque é muita coincidência aqui na verdade. Se você já tenha visto, não sei. Mas de qualquer forma, esse daqui foi o que aconteceu, né? Pra gerar a segunda peça. Só que antes dele fazer aqui essa, esse R' pra finalizar a cruz, ele viu que se ele fizesse um U', U', né? No caso, um U2 aqui. Antes de fazer esse R', ele deixaria esse par pronto aqui em um pesca. Isso aqui é uma grande vantagem, isso aqui eu tenho certeza que ele viu uma inspeção, né? Porque alterado essa forma, ele tem que ter visto uma inspeção. E quando ele faz essa R', ele tem aqui um pesca pronto. Só rotationou, encaixou atrás, rotationou de novo pra resolver esse par aqui. E ele resolveu de uma forma bem interessante, que é desse ângulo aqui mesmo, fazer R', U', R', que tá achando pesca, U', e pesca. E aí que é uma L bem simples, que é uma L de seis movimentos, né? Aquele caso do fogão só que na esquerda. Ele não fez movimentos na esquerda, provavelmente porque ele sabe que não são movimentos muito eficientes pra se fazer na Last Layer. Então, o que ele acabou fazendo aqui foi o linha, OLL, desse jeito aqui, né? Que é o jeito padrão na maior parte das vezes, R', linha, F', U, F e R. E por muita sorte, ele teve um pedal skip. Essa daqui provavelmente é uma das solves mais sortudas que teve nesse top 10 aqui, né? Mas de qualquer forma, eu não tiro o mérito dele, né? É uma solve extremamente rápida, então 4.59, desse o melhor tempo do mundo hoje em dia. A outra solve, né? Que é um 4.59 também, que tá empatado com o Sung Bo Cho, é um 4.59 feito pelo Jakub Kipa. Ele é um polonês e ele, não sei se vocês conhecem ele, né? Mas, um tempo atrás, ele tinha o recorde mundial da categoria 3.3 com os pés, o que a gente, infelizmente, não é mais a oficial da WCA. Esse resolve, né? Aconteceu no Polish Open de 2018, na verdade. Então, um campeonato polonês. E o cubo que ele tava utilizando era um Valk Power Magnético. Então, aqui, ele fez a cruz no amarelo pra esse embaralhamento. E ele viu que ele facilmente poderia fazer uma X-Cross aqui, uma resolução bem simples mesmo. As peças da cruz eram essa, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Ele viu que nessa posição com DR', ele encaixa essas duas. E essas outras aqui ficam bem fáceis pra serem encaixadas. Você precisaria fazer só um L' e um F'. Só que como tem esse bloquinho, quando você faz esse L', ele junta aqui num square completo. E no F', ele faz X-Cross. Então, D aqui pra encaixar o amarelo e vermelho. R' encaixa o amarelo e verde. L' encaixa o amarelo e azul. Forma esse bloquinho e ele fez F' pra finalizar a X-Cross. Pro segundo par, ele acabou fazendo esse daqui, né? Ele deve ter visto na inspeção possivelmente, porque era uma X-Cross relativamente fácil. Então, ele fez Y', o linha, e resolveu esse par aqui da melhor forma possível nessa situação aqui, provavelmente. Uma solução bem rápida, né? Uma solução bem rápida. Depois, ele fez Y e resolveu esse par aqui atrás. Talvez aqui ele não tinha certeza, deve ter visto desse ângulo. Então, ele não tinha certeza aqui de qual seria o último par. Então, a gente prefere rotacionar pra cá pra ter uma visão melhor. E aqui ele já com certeza viu o próximo par, né? Então, a hora que for resolver isso aqui, ele fez dessa forma. Chamando em um Pesca e cancelando na inspeção. E depois, só resolveu esse par aqui no final, dessa forma. E aqui caiu uma OLL muito simples, né? Que é esse caso de C aqui, né? Se for reparar, é um C. E eu não sei se ele reconheceu isso ou não, mas aqui é bem fácil você reconhecer que quando você fizer essa OLL aqui, vai ter um pera de skip. Tem esses dois cantos opostos e esses dois cantos aqui são iguais. Tem um blocão aqui nisso, aqui é um bloco e aqui tem outro bloco. Quando você faz a OLL dessa forma, você acaba tendo um pera de skip. É relativamente fácil de reconhecer aqui. E eu não sei se ele viu isso ou não, mas aí ele só fez uma linha e finalizou 4.59. A solve número 8 no mundo é uma solve feita pelo Tarmin Koloshinsky, que acho que vocês devem conhecer hoje como a nova grande promessa do cubo mágico aí que tem hoje em dia. Ele está muito rápido ultimamente, tem feito tempos excelentes. E esse tempo foi feito em 2019, antes do campeonato mundial. Ele estava no warm-up Sydney e, na época, era recorde europeu. Então, foi uma excelente solução para a época. Foi o melhor single do campeonato que ele acabou fazendo. E aqui, ele é color neutro, né? Então, ele fez a cruz no vermelho, a posição... Na verdade, desculpa, falei errado. Ele fez a cruz no laranja, que estava uma cruz relativamente simples aqui. Equador neutro, como eu disse. Então, as peças cruzaram essa, essa, essa e essas quatro aqui, né? Essa, essa, essa e essa. E aqui, a solução que ele acabou optando também foi uma X-Cross, né? Geralmente, tem várias solves com X-Cross aqui, se vocês forem reparar. Mas não significa que, para você ter uma solve muito rápida, você precisa de usar X-Cross em todo o embaralamento. É que, em embaralamentos fáceis, você geralmente consegue usar uma X-Cross. Isso gera uma boa solução depois, então é uma combinação de vários fatores. Mas aqui, ele fez uma X-Cross no laranja, então, o que ele fez aqui foi encaixar primeiro esse laranja e verde aqui, desse jeito, com R' e F' e R. É uma solução bem simples, né? E aqui, antes de fazer o L para encaixar o ángulo laranja e o branco, ele fez uma U' para juntar esse bloquinho aqui e trazer esse meio para cá, porque quando ele descesse esse meio, ele ia ficar resolvido. E aí, enquanto ele encaixasse aqui, ele ia poder formar o Max-Cross, né? Porque juntando esse meio com esse, forma um squarezinho e com D' forma aqui esse par. Aqui, agora, ele resolveu esse par aqui, uma solução bem simples e bem óbvia, né? Só resolveu dessa forma. Aqui, acho que o que ele meio que utilizou foi algo assim, ou mais assim, né? Ou assim, só para rotacionar mais rápido. E ele resolveu esse par de forma completamente natural. E aqui, segure-se na cadeira é a parte mais genial dessa solução, na minha opinião, que foi a forma como ele resolveu esses dois últimos pares. É, realmente, de surpreender qualquer pessoa, o que ele fez foi resolver primeiro esse par. Aqui, muitas pessoas, provavelmente, né? Se você considerar que você está pegando a solução do branco, se você não for cora neutro, tirariam esse par aqui dessa posição e encaixariam ele atrás. Mas, é claro que nós não somos o Taimon e provavelmente não veríamos essa solução que ele utilizou. O que ele fez foi quebrar esse par aqui desse jeito, rotacionar, e aí, na hora de encaixar, ao invés de encaixar dessa forma, ele fez isso daqui, L', o 2, e cancelou em um Sledgehammer. Só que o Sledge, ele acaba com um F, e aqui, o par está nessa posição. Então, ele consegue fazer um U antes de fazer esse F, e aí, ele faz o F que fica... Resolve os dois pares, né? Simultaneamente. É uma solução realmente brilhante, muito genial. E aqui gerou uma ótima continuação, que é um caso de One Look Less Layer. Você tem essa linha aqui, esses dois iguais e esses dois opostos, pra esse caso aqui, né? De dois pontos aqui. E aí, ele tem dois bloquinhos aqui, esse caso aqui é bem simples, é uma One Look Less Layer bem de boa. Então, realmente, é uma solução muito inteligente, feito pelo Taimon. E fez aí um 4.51, que na época é recorde europeu. A solve de número 7, se eu não me engano, é uma solve bem recente, feita pelo Huyuan Chu, que é um chinês. E, se eu não me engano, é esse mesmo garoto, é aquele menino que tem poucos anos, uns 6, 7, 8 anos, não lembro qual é a idade dele. E é um 4.45, imagina esse menino, se é realmente o que eu tô pensando que é, eu posso estar enganado. Mas, se for realmente aquele menino jovem lá da China, que tá se destacando, imagina quando ele tiver a minha idade, cara. Esse moleque vai ser bizarro também. Então, aqui, esse rapaz foi feito no Guangzhou Pan You Morning 2021. Espero ter pronunciado corretamente. De qualquer forma, ele fez aqui essa cruz aqui no branco, aparentemente. E a solução que ele fez foi uma solução muito interessante, que foi colocar, aqui né, pessoal, primeiro mostrando as peças da cruz, essa, essa, essa e essa. E a solução que ele fez foi R, pra colocar essas duas peças juntas na posição correta. E aqui, ele usou um trick muito interessante, que eu não conhecia pra dizer a verdade, que era R, W', D, L e F. Esse R, W', só tira esse canto aqui, esse meio branco e azul do lugar, o D coloca tudo no lugar e L e F resolve aqui as outras posições. Uma solução, de verdade, muito inteligente, feita aí pelo Hian Hian Chu, sei lá qual é o nome dele. E muito interessante de se ver. E aqui, ele resolveu resolver esse par aqui, né? Então, ele rotacionou pra cá, encaixou esse par aqui atrás, na direita, o par mais visível que tinha nessa posição. Aqui, ele usou uma técnica bem interessante, né, que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, que é o keyhole. Ele fez U', D, pra encaixar esse canto aqui nessa posição, e aí, só quando voltasse, né, já ia ficar pronto. Só que aqui, ao invés de ele fazer D', ele fez um U', pra poder ter uma visão um pouco melhor do cubo mágico dele, né? E aí, aqui, ele resolveu esse par, com R, U, R', D, W', L', U, L', depois, esse par aqui pro final. E ele resolveu esse par de uma maneira bem interessante, não sei se vocês conhecem esse par. Provavelmente vocês conhecem essa forma aqui de resolver, né, que você quebra o par e empesca, mas ela tem uma rotação. Nesse caso aqui, o que ele fez foi resolver dessa forma, porque além de evitar uma rotação, como tem todos esses meios, esses cantos orientados, ela força um OLL skip, aí U2 e PLLJ com Q2 e AUF. Então, a solução muito rápida, um TPS muito insano, resolver todos esses movimentos em 4.45, mostra que ele realmente tem um bom conhecimento de finger tricks do cubo mágico. Então, a sexta solve aqui, né, o sexto melhor tempo do mundo, foi feito pela francesa Juliette Sebastian, e essa solve já tem aí como função aqui no canal. Eu não vou tentar pronunciar o nome do campeonato que ela fez dessa solve, né? Porque eu não falo francês nem um pouco, mas esse tempo é um 4.44, apenas um centésimo mais rápido que o tempo feito lá pelo chinês que eu acabei de reconstruir. E ela fez essa solução aqui no branco, e é uma solução bem óbvia, né, se você for solver um pouquinho de técnicas pra cruz, sabe que tem uma cruz bem simples aqui, né, com uma R'LDRD, né, no caso, e aí você tem esse par aqui que fica pronto. Mas isso não é bom o bastante pra Juliette, ela viu coisas além disso tudo. Ela viu além disso tudo, né, esse par aqui, e ela sabia que ela conseguiria setar, além da cruz normal, esse par aqui também, de uma maneira muito interessante. Ela começou com L aqui, e aqui ao invés de fazer R'D e R, ela viu esse par, e ela fez um U' antes disso, porque quando ela faz o R'D e R, e depois o D, esse par aqui já fica setado pra encaixar logo atrás. E aqui, o que ela acabou fazendo, né, foi só inserir esse par aqui atrás, e aqui veio um erro na solve dela, no caso, né. Ela quis resolver esse par aqui, então ela fez um Y', só que esse par aqui veio aqui nessa posição, certo, ele tem que ser encaixado aqui atrás na direita. Só que por algum motivo ela deve ter se confundido e encaixou esse par aqui na esquerda, né. Claro que isso gerou uma ótima solução pra ela, mas, obviamente, não é pra fazer isso, ainda mais porque tem uma solução bem simples aqui na continuação desse par, mas ela acabou errando e resolvendo dessa forma. O Tachano resolveu esse Pesca aqui atrás, depois ela corrigiu isso aqui, né, só encaixando isso daqui mesmo, né, e depois encaixou esse par aqui atrás com o Pesca normal, certo? Isso gerou, esse erro acabou dando o recorde pra ela, provavelmente, porque gerou um caso de um Anucleus Slayer aqui, que é bem simples, que é só Sexy Slayer, e depois o GeoF fazendo 4,44, que é recorde europeu até hoje. O quinto melhor tempo do mundo, né, é uma solve genial feita pelo Max Park, que na época era recorde norte-americano, com tempo de 4,40, bem pouco tempo abaixo também do solve da Juliette, né. Então, esse acabamento foi feito no SAC, que o 25, e o cubo era um GAN 354M, o cubo que vocês devem conhecer aí, né, aquele cubo menorzinho da GAN. Enfim, aqui ele fez um Y', né, e resolveu fazer a cruz no amarelo pra esse embaralhamento. Então, de fato, é uma cruz bem simples aqui, mas não tem nenhuma continuação muito óbvia. O que ele fez foi encaixar esse branco e vermelho aqui embaixo, né, e aí fazer o linha D ao mesmo tempo, R' e L, pra encaixar as duas peças aqui ao lado, e S'. E aquela continuação, não óbvia que a gente tinha, gerou aqui uma X-Cross, né, não era algo muito visível, ele fez essa X-Cross aqui, meio que... Eu não percebi, né, a primeira vez que eu vi isso daqui é essa X-Cross, e ainda gera dois pares, né, talvez ele tenha visto isso, mas ele só encaixou esse par aqui atrás, e logo depois ele resolveu esse par aqui dessa forma. Depois, esse par aqui, que ele não encaixou da maneira mais eficiente, provavelmente, que ele fez um U aqui, que fez um triple sexy. A maneira mais eficiente aqui pra hoje seria fazer isso daqui, mas óbvio que o Max Parker não conhece tanto esses algoritmos, assim, meio bizarros, então essa solução aqui tá bem de boa, ainda mais porque ela é relativamente rápida. Aí ele fez um U2 aqui, que fez a OLL padrão, e depois U' e essa OLL aqui, essa PLL, na verdade, que não é das melhores. Então é uma solução genial do Max Parker, extremamente simples na questão técnica, nada muito bizarro de pares, de skips e nada do tipo, mas é um X-Cross muito difícil de ver e uma continuação muito boa. O quarto melhor tempo do mundo foi feito por um cubista que vocês, talvez, não conheçam, que é o Nicola Sanchez. É um 4.38, e eu não lembrava desse cubista até começar a fazer essa construção aqui pra falar a verdade, mas é um tempo muito rápido, ele fez essa solve no GA Q-Wiz em 2019, ele tava usando um block magnético, e ele fez a cruz no branco aqui pra esse embaralamento, cruz bem simples, essa peça, essa peça, essa peça e essa peça. E a cruz aqui é bem óbvia, na verdade, né, ele só fez L2, D' R' e F2, é uma cruz bem facilmente visível aqui, na minha opinião. Então, ele fez esse par aqui, que ele já deve ter visto na inspeção, né, o branco, verde e vermelho, o linha e pesca, uma solução aqui relativamente simples. E aqui ele não fez o que é o melhor par, provavelmente, né, ele fez uma rotação, e ao invés de encaixar esse par aqui num pesca, né, que é o par mais fácil daqui, ele acabou transformando esse par aqui, resolvendo esse par aqui, né, pariando ele aqui dessa forma, que não é o melhor par aqui nessa posição, talvez ele tenha visto na inspeção, né, por ser uma cruz relativamente fácil, aí ele só rotacionou e encaixou dessa forma, depois ele fez esse par aqui, de uma forma relativamente simples, né, dessa forma aqui, e depois esse par aqui atrás, certo, dessa forma. Então, nada muito bizarro até agora, e aqui pra Last Layer, mesma coisa, nada muito esquisito, só uma OLL normal aqui, padrão, que acabou combinando em PLL Skip, então apesar de ele não ser um cubista muito famoso, é uma solve muito fácil, né, dele executou muito bem, com certeza, conseguiu aproveitar muito bem as oportunidades, acabou perdendo um par ali, mas é claro que isso não teria gerado uma continuação tão boa, e aí é o quarto melhor tempo do mundo do Nicolas Sanches, 4.38. O terceiro melhor tempo do mundo é um 4.24, feito pelo norte-americano Patrick Pons, que também é recorde norte-americano desse single, e ele fez a cruz no azul nesse embalamento, é uma cruz bem natural aqui, na verdade, né, tem essa peça, essa peça, essa peça, ele só encaixou o azul e amarelo aqui naturalmente, D, F e R' pra encaixar as outras duas, e aí D' e U ao mesmo tempo, porque ele já tinha visto esse primeiro par aqui na inspeção, que ele só resolveu aqui de boa, né, aí ele fez um DW aqui logo depois, esse DW é bem interessante, porque a gente dá uma visão um pouco melhor do cubo, né, resolveu o par na frente e na direita como o primeiro, no diante, não é uma boa opção, e ele optou por fazer esse par aqui como o segundo, então ele só fez U e Pesca na direita, rotacionou e encaixou ele aqui, resolveu esse par aqui agora, é um par relativamente simples, né, aqui, fez o Pesca, e aí depois só resolveu esse par aqui com o Pesca atrás. Aqui caiu esse caso aqui, né, que é o F-segue-se F'', e você consegue reconhecer já que como esses dois são opostos, esses dois são opostos, tem bloquinho aqui, bloquinho aqui, você vai ter um PLL Skip. Então é uma solução extremamente rápida, muito eficiente, pelo Patrick Ponce, combinando aí em 4.24 o terceiro melhor tempo do mundo. O segundo melhor tempo do mundo foi feito pelo grande, pela lenda, pelo Felix Zendex, na minha opinião o melhor cubista no 3x3 da história, e ele resolveu fazer uma cruz aqui no azul também, ele é color neutro, não sei se vocês sabem, e ele começou dessa posição aqui com o azul na frente, isso é muito interessante, pra pegar uma posição melhor pra fazer os movimentos. então ele fez o linha, né, pra encaixar essa peça aqui, porque a outra já tava aqui, então ele encaixou essas duas aqui como opostas, e aí R'', 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 pra ajeitar aqui a posição, e L'', pra finalizar. Aí ele fez um F'', U' e F', pra encaixar esse par aqui, e ter ele como o seu primeiro, R'', U' e R', pra parear esse par aqui, né, o azul, vermelho e amarelo, com o azul, o vermelho e amarelo, na verdade, né, e encaixou esse par aqui atrás, muito provavelmente junto com isso ele já viu esse par aqui, né, o look ahead bizarro dele pra conseguir ver isso daqui, e encaixou esse par aqui logo atrás, aí fez U, rotação e outro U, e resolveu esse par aqui dessa forma, e aqui é onde eu acho que é a coisa mais bizarra que tem nessa solução, ele cancelou num caso de ZBLL, eu não sei se ele sabia, os vídeos como ZBLL, né, mas ele viu que tinha um caso de pai aqui com esses dois opostos, esses dois opostos, e ele cancelou aqui, e acabou tendo um PLL skip, bizarro o quanto esse cara consegue ver à frente, porque eu não fazia ideia, não conseguiria ver isso de forma alguma, nas minhas solves, e ele conseguiu ver com uma naturalidade, de alguém que faz isso todo dia, e deve fazer mesmo, né, esse é um solve feito pelo Felix, 4.16, recorde da Oceania, segundo melhor tempo do mundo. Então, pro primeiro solve, é claro, Yushin Du, 3.47, mais de meio de segundo na frente do segundo colocado, uma solve extremamente rápida, extremamente eficiente também, e aí fez aqui a cruz no vermelho pra esse embaralhamento, uma solução muito interessante, uma XXX, e é bem difícil de ver esse XXX, tem que pensar um pouquinho pra encontrar, mas a solução é bem inteligente, ele já viu que tinha essas duas peças da cruz que já estavam resolvidas, com mais pouco no momento ele encaixava essa, com U, R2, e aqui, antes de encaixar essa última aqui, dessa forma, ele percebeu que ele conseguia encaixar esses dois pales da cruz que já estavam resolvidos, e aproveitar eles, aqui nessas já resolvidas, pra ganhar uma certa vantagem na solve dele. então o que ele fez foi fazer um F' pra preservar esse par, né, porque se ele simplesmente encaixar, ele vai quebrar esse par, então ele fez F', L, F' pra encaixar essa peça, e aí U' e L' pra encaixar a última peça. Deu sorte aqui, o terceiro par era um pesca simplesmente daqui, certo? E depois, o quarto par, era um par bem simples aqui também, só encaixar aqui atrás, teve um Sune, fez atrás, e U de AUF. 3.37, um momento extremamente complicado, por exemplo que tá tão rápido, então, o pessoal zoava no começo, mas não tem como tirar o mérito dele aqui, ele mudou muito bem mesmo, então essa aqui foi a solução dele, extremamente rápida, extremamente eficiente, e esses foram as 10 primeiras solves, aqui, do Top 10 do Bobo. Então esse foi o vídeo, tem muita coisa aqui que dá pra vocês aprenderem, dá pra vocês estudarem, então analisa legal a solve, e tenta aprender coisas melhores pra cruz, pros pares, visão de X-Cross, tudo mais, então é bem interessante os embaralamentos, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, o vídeo ficou por aqui, e até a próxima, tchau, tchau. E aí,